É o Novo Testamento de Carreirinha, hoje 1 Coríntios capítulo 11. Assim, portanto, respeitando a consciência dos mais fracos e andando em amor, é que eu digo, sede meus imitadores naquilo em que eu tenho buscado e manifestado Jesus no meu andar. Porque esta é a intenção da minha vida, pois eu sou também imitador de Cristo Jesus. De fato, eu vos louvo porque em tudo, em tudo vos lembrais de mim e retendes os ensinos, assim como os entreguei a vocês, no que eu fico muito feliz. Quero, entretanto, que saibais, e nunca esqueçais disso, que Cristo é o cabeça de todo homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Portanto, Deus é tudo em todos. Porque o homem que tem a Cristo como cabeça, será naturalmente o cabeça da sua mulher, sem que como cabeça a ela se manifeste. Porque Deus é o cabeça de Deus. Porque Deus é o cabeça de Cristo. E Cristo é aquele que, sendo Deus, não julgou como usurpação ser o próprio Deus. Portanto, quando o homem está sob Cristo, ele se torna naturalmente o cabeça da sua mulher, não porque ela não pense, mas porque ele ande de modo a dar a ela a segurança e a proteção que ela precisa. Assim como Deus, tudo derrama sobre todos nós. e como Cristo olha para o Pai e diz eis ali o meu cabeça. Porque ninguém, nenhuma criatura deve ser o cabeça e a cabeça de si mesmo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta por um véu, segundo a nossa cultura, a nossa tradição religiosa e a tradição religiosa dos que nos cercam, digo, a tradição do judaísmo e de alguns cultos à volta, se um homem, nessas tradições, neste século que vivemos, ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, porque se colocou sob uma situação de reconhecer uma autoridade que ele tem sobre si mesmo, quando ele próprio deveria estar exclusivamente sob a autoridade de Cristo. Isto, hoje, entre nós, no primeiro século, é uma tradição, faz parte de uma compreensão incorporada ao entendimento da cultura religiosa que nos cerca. também, nos dias de hoje, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, como vocês bem sabem, a palavra véu significa autoridade, exousia, que uma mulher que profetiza sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque está dizendo que fala de si mesma, não está sob a autoridade do marido ou de Cristo na sua vida, porque é como se ela estivesse com a cabeça raspada e na nossa cultura, uma mulher de cabeça raspada é uma mulher que está insubmissa a toda e qualquer relação de conjugalidade na nossa cultura. portanto, se a mulher não usa autoridade, o símbolo de autoridade sobre a cabeça, nesse caso, então que raspe o cabelo e faça logo o seu protesto na nossa cultura. Mas se raspar o cabelo é vergonhoso a ela, ela acha que a enfeia então use o véu na hora dos ajuntamentos, dos cultos e na nossa cultura de preferência enquanto caminha a céu aberto também. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. é um ensino e uma tradição do judaísmo. Mas a mulher por seu turno é glória do homem. Esse é o ensino que aprendemos dos rabinos desde sempre. E o véu na nossa cultura carrega essa simbolização. e eu estou falando a pessoas que vivem no espaço tempo, portanto, dentro da nossa cultura. Porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem. Esta é a lógica rabínica sobre a qual repousa o fato de autoridade do homem preceder a mulher. É dessa dedução. Porque também o homem não foi criado da mulher e sim a mulher criada por causa do homem. Porque o homem disse sentiu a ausência que ele não sabia qual era até que Deus disse não é bom que o homem esteja só. Por causa dessa narrativa é que o rabinato trouxe essa interpretação cultural aplicada aos homens e mulheres do Israel religioso no primeiro século. portanto deve a mulher por causa dos anjos e aqui é uma evocação de tradições que decorrem por exemplo do livro de Enoque que era extremamente aceito em relação ao significado da presença e interação dos anjos nas invocações humanas e nos cultos humanos e nos pedidos de dons que os homens faziam a Deus sendo um eco disto que na nossa tradição se tornou tão forte digo eu Paulo é que é necessário afirmar que por causa disto e deste contexto que nos cerca fazendo me eu de tudo para com todos para ver se ganham alguns digo a vocês que a mulher deve em razão desse entendimento de que uma mulher sem véu na cabeça é uma mulher disponível para penetração de espíritos de anjos uma mulher sem preservar a consciência num estado de submissão a Deus é um ente extremamente suscetível a invasões de espíritos é que eu digo que a mulher deve trazer véu na cabeça como sinal do entendimento que ela tem como sinal de que ela se manifesta de maneira tranquila ante o reconhecimento de que existe autoridade sobre ela isto eu digo por causa do que é comum no entendimento entre nós no senhor todavia prestem atenção isso tudo tem a ver com o conselho que eu estou dando de uma média ponderada pra vocês de corinto vivendo vizinhos de judeus com cobranças de todos os lados então isto é o que digo como bom senso dentro do nosso contexto neste primeiro século mas no senhor a história é outra isso é uma aplicação circunstancial o princípio é outro no senhor todavia nem a mulher é independente do homem nem o homem é independente da mulher isso isso é no senhor tudo que eu disse até aqui é um aplicativo relativo e circunstancial pra que vocês não estourem um odre desnecessariamente ou não gerem um escândalo desnecessário embora no senhor e eu quero repetir no senhor no evangelho nem a mulher é independente do homem nem o homem é independente da mulher em Cristo isso acabou porque como provém o homem da mulher porque eu nasci de mulher Jesus nasceu de mulher como provém o homem como provém a mulher do homem da costela do homem assim também o homem é nascido de mulher então se na história do Gênesis a mulher provém do homem na história humana o homem vem da mulher e tudo vem de Deus portanto a interpretação final é esta nem a mulher é independente do homem nem o homem é independente da mulher isso é o que vale no evangelho em qualquer cultura em qualquer momento da história porque como a mulher provém do homem segundo a narrativa bíblica assim também o homem é nascido da mulher segundo os fatos da história e tudo vem de Deus portanto tudo que foi dito até aqui é uma adaptação por causa da relatividade da cultura e da interpretação de vocês enquanto vocês crescem mas para quem já entendeu caminha adiante julgai entre vós mesmos e façam as coisas todas com bom senso por exemplo nesse ambiente de vocês aqui neste primeiro século em Corinto julguemos é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu a resposta é não só vai gerar a maior falação por que então que não bota um véu na cabeça que orgulho é esse para com isso já se sabe que nem a mulher é independente do homem nem o homem é independente da mulher porque assim como provém a mulher do homem assim também o homem nasce de mulher e tudo vem de Deus então depois que a gente entende isso tudo passa a ser bobagem e a gente não tem que fazer bobagens tornarem-se os temas das nossas verdadeiras causas por isso note o véu na cabeça ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar um cabelo imenso como de uma mulher até a cintura pelo menos na nossa cultura não é assim os cabelos são grandes mas não tão grandes quanto os das mulheres faz parte da natureza da nossa observação então não choque ninguém guarde energia para tratar das questões que interessam e tenha paciência porque pode ser que eles cresçam pois o cabelo foi dado a mulher no lugar de uma mantilha então cada um use e ande de acordo com que seja mais próximo da natureza razoável do ambiente em que está vivendo para não existir em estado de provocação contudo se alguém quer ser contencioso brigão saiba todavia que não é esse o espírito que nós ensinamos no meio do povo de Deus nisto porém que vos prescrevo não vos louvo porquanto vos ajuntais vos reunis para fazer diz a festa do ágape a ceia do senhor vos ajuntais e esses ajuntamentos de vocês não fazem ninguém ficar melhor só fazem todo mundo ficar pior vocês celebram a ceia do senhor para o mal vocês não fazem dela um festival de vida e de saúde vocês fazem da ceia do senhor um encontro de juízo sobre vocês mesmos é isto que leremos amanhã quando nós prosseguirmos na leitura do novo testamento de carreirinha aqui em primeiro aos coríntios no capítulo onze do verso dezessete em diante faremos isto assim como fizemos hoje pra mim e pra você vem me ver tv o canal é você o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto